Música Jurista e equipe a sucesso, candidato a Presidente da República, Armanda Berta dos Santos, declara apoiantes Nibela Obedece, Barregras, Campanha Eleitoral, CELOR e Betribunal. Música Eleitor Hotu, Atubanati, no Obedece, Barregras, CELOR e Festa Democracia Tinanem. Declaraba público cata, amipronto se representa no foa assistente legal durante periode campanha eleição presidencial. Loro eleição notou apuramento e nivel municipal to nacional e a Festa Democracia Tinanem. Carrega moço irregularidade, fraude, crime ruma, nebema que prejudica materialmente. Car fisicamente, a minha parte se representa legalmente perante autoridades judiciárias. Polícia, Ministério Público, no todo tribunal. Sir moço subapoiante Presidente Partido Conto, Atulabel utiliza armas proibidas, bebidas alcoólicas, no moço regra CELUC, nebemando e atempo campanha eleitoral. Adverte que avisamos para apoiante Sira, que eleitor Sira, durante o período de campanha eleição presidencial, Atulabel utiliza, primeiro, arma proibida, bebidas alcoólicas, exclui minoridade, respeita para a regra tânsito, Inutilizável patrimônio Estado, anexão careta, Inermitido funcionário público, cidadão e bémaca, Larreta licença, roxíria, né superior. Enquanto campanha eleição presidencial, Tinanem, se a rua, e a lorongrua, no remata, e a lorongrua, e a lorongrua, fulong março, Enquanto eleição presidencial, se realiza, e a lorongrua, fulong março. Agustin da Costa, Xemén. Agustin da Costa, Xemén.